No meu caso, o fato mais relevante, eu tinha mais ou menos sete anos, quando me deram um cavalo pequena, que é pequena, é um cavalo pequeno, e eu recebi esse cavalo com a incumbência de juntar os cavalos da fazenda para as outras pessoas que iam lidar com gato. Então essa foi a coisa que eu mais lembro da minha infância, quando eu fui capaz de perceber que eu estava dentro de uma fazenda. Olha, a minha família é uma família extremamente pragmática, entende? E eles já tinham consciência de que a parte tecnológica ia ficar muito importante no Brasil. Então eles disseram para mim, você vai com a parte tecnológica, lá nessa parte tecnológica você tem chances, oportunidade de usar matemática e de aprender muita matemática. Então, tecnologia e matemática não eram duas coisas mutuamente exclusivas. Então eu optei, seguindo o conselho da minha família, por estudar, por ser engenheiro agrônomo, que me deu uma oportunidade muito maior na vida que eu teria tido se tivesse sido um matemático. Eu fui para o exterior por uma razão fundamental, para aprender. Naquele tempo eu já era uma pessoa madura quando eu fui para o exterior, já tinha mais de 30 anos. Então naquela ocasião eu tinha plena consciência que o que era importante para o homem era conhecimento. Meu pai não era uma pessoa rica, não tinha terra suficiente para deixar para os seus oito filhos. Então, a maneira que a gente tinha de destacar naquele coisa, eu era um jovem ambicioso, a maneira era ter conhecimento. E o que separava as pessoas naquele tempo era o fato de eles terem ido ao exterior, enfrentar a competição lá no exterior e terem sido capazes de trazer o título de doutor para trás. Então eu fui para o exterior porque eu queria aprender e achava que a melhor maneira de eu ser útil para o Brasil era acumular conhecimento e tratar de aplicar esse conhecimento no Brasil. Olha, naquele tempo a ideia básica era o seguinte, como é que a gente sabia que a agricultura brasileira tinha potencial? Na vida as coisas são comparativas. Então, basicamente o Brasil tinha muita terra, tinha um povo esperto, inteligente. Os Estados Unidos tinham muita terra e um povo mais bem treinado ainda que o povo brasileiro. Eles foram capazes de desenvolver uma agricultura potente, a maior agricultura do mundo. Então nós tínhamos total capacidade e oportunidade de imitar os Estados Unidos e de ser até muito mais potente do que eles na produção agrícola, porque nós dispomos de mais recursos naturais e mais recursos humanos também. Gente, a Embrapa foi criada para responder uma pergunta. A pergunta que foi feita naquela época foi muito simples. Por que a agricultura brasileira, a despeito de todos os programas de cretos subsidiados, de cretos rurais subsidiados, de um bom programa de extensão, não ia para a frente? Então, como resposta a essa pergunta, um grupo debruçou sobre essa pergunta há muito tempo lá no Rio de Janeiro, por mais ou menos dois anos, nós descobrimos que o grande problema da agricultura brasileira não era a falta de potencial. O potencial estava aí. Era não ter ciência capaz de gerar tecnologia de acordo com aquilo que nós precisávamos. Nós precisávamos de uma instituição que fosse capaz de focar ciência nos problemas da agricultura brasileira. Então, não havia nenhuma dúvida de que, com uma instituição boa de pesquisa, a agricultura brasileira poderia se transformar em uma grande agricultura. Então, nós tínhamos isso como convicção e tínhamos isso também como esperança. A coisa mais importante na Consolidação e Sucesso da Embrapa foi foco. Desde o começo, o grupo que veio criar a Embrapa era um grupo egresso da extensão rural. Esse grupo tinha a ideia que foco era a coisa mais importante. Nós tínhamos sido treinados na tradição americana e a tradição americana é do foco. O pragmatismo americano é o fundamento do sucesso da vida americana. Nós aprendemos, eu tive aulas sobre esse pragmatismo do Dewey lá nos Estados Unidos. Então, nós trouxemos essa ideia de que tinha que ter foco. Então, escolhemos duas coisas para focar a Embrapa. Primeiro, a ciência e tecnologia, a alma da ciência e tecnologia é cientista. Então, nós teríamos que formar aqui no Brasil cientistas de característica, de competência equivalente ao que havia de melhor no mundo. E tomamos essa decisão de formar esses cientistas e mandamos nos 12 primeiros anos da Embrapa mais de 2 mil cientistas para estudar nas nossas universidades brasileiras e no exterior. Então, esse foi o primeiro ponto. Gente, sem gente competente não existe ciência. Laboratório funciona muito bem se houvesse cientistas. O segundo ponto é a organização da pesquisa. Nós temos um problema sério na organização pública de dispersar recursos. Então, novamente, a ideia do foco. Essa ideia do foco nos levou a criar a Embrapa já com a pré-definição das prioridades de pesquisa. Então, criamos centro de soja, centro de arroz e feijão, centro de gado de leite, centro de gado de corte. Os centros lá do Nordeste, especializados nos problemas do Nordeste e etc. Cuidamos desse negócio tudo direitinho. Focado, quer dizer, o fato da Embrapa ter um modelo concentrado, focado, que já dá, abre início, uma ideia para cada pesquisador que está na unidade de pesquisa o que ele vai fazer. Isso foi uma grande tacada para a Embrapa. Então, duas coisas, gente e foco na organização das unidades de pesquisa. Olha, basicamente é o seguinte, a agricultura brasileira está montada num programa enorme que tem duas componentes. O mercado interno, que é enorme, e o mercado externo. Tanto o mercado interno como o mercado externo, numa economia aberta, é extremamente competitivo. Então, se não houver condições do Brasil competir no mercado internacional, nós não vamos continuar sendo esses grandes exportadores, esse grande exportador que o Brasil é hoje. Então, sem ciência e tecnologia não tem como baixar o custo de produção. Sem baixar o custo de produção nós vamos perder a capacidade de competir no mercado internacional. Então, instituições que conjugam ao mesmo tempo ciência básica com ciência aplicada são fundamentais para ajudar os nossos agricultores a construírem uma competência ainda maior para conquistar mais mercado. Sem mercado internacional, a dimensão da nossa agricultura já é tamanha hoje que nós vamos estar perdidos. Então, vender a nossa produção é uma coisa absolutamente necessária para o sucesso de toda a sociedade brasileira. E para vender a nossa produção nós temos que vendê-la competitivamente. E isso vem da ciência e da tecnologia que tem a competência de baixar o custo de produção. Olha, a minha expectativa é muito boa, entende? Porque quando nós começamos a Embrapa, nós começamos com gente nova. Contratamos mais de 2 mil cientistas jovens que foram trazidos para cá. Baseado em duas coisas. Capacidade de pensar e capacidade de trabalhar. E uma terceira coisa também, que foi muito olhada, que era a moral, ética. Então, essas três coisas guiaram o pessoal que selecionou, todos os cientistas da Embrapa. Trouxemos eles para cá, temos para eles uma filosofia. Eles entenderam exatamente para que a Embrapa foi criada e eles construíram a Embrapa. Essa Embrapa que está aí é fruto de uma nova geração da década de 70. Então, essa nova geração que chegou agora, nesse século, devidamente cuidada, tem muito mais condições, porque melhor treinada, já vieram com praticamente o seu doutorado. Essa geração tem plenas condições de tocar a Embrapa para frente e, sobretudo, de responder aos novos problemas da agricultura brasileira. Olha, o seguinte, eu sou uma pessoa religiosa. Perguntado sobre essa questão, Jesus Cristo respondeu, pobre, sempre tereis convosco. Uma senhora tinha censurado porque derramou em Jesus Cristo um perfume caro. E ele respondeu, pobre, sempre tereis convosco. Porque pobre, gente, é uma coisa relativa. Pobre aqui no Brasil é de um jeito, pobre lá nos Estados Unidos é de outro jeito. Se você verificar mais ou menos a porcentagem de pobre aqui do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, na relatividade deles, as coisas não são muito diferentes. Não são muito diferentes. Então, no caso da agricultura, por exemplo, cerca de 11,4% dos estabelecimentos de 2006 produziram 87% da produção. Para produzir os mesmos 87% da produção, lá nos Estados Unidos, são 11,1%. Então, uma parte grande dos farms, dos produtores americanos, foram excluídos também da modernização da agricultura. Quer dizer, esse fenômeno da exclusão, que me levou a gastar minha vida 20 anos já em estudo da pobreza, é um fenômeno universal, não é só do Brasil. Cristo, há 2 mil anos atrás, intuiu isso, entende? Que não é fácil resolver. Por uma razão muito simples, que a sociedade está evoluindo. Ela está enriquecendo, entende? O Brasil de hoje é muito mais rico que o Brasil que quando eu comecei minha vida em 1955. Muito mais rico. Mas acontece que os pobres subiram, os ricos subiram mais ainda, quem sabe. Então, essa relatividade é que define os pobres, entende? Então, sempre, mesmo que nós ficamos em um país muito rico, dificilmente esse país muito rico vai ter uma distribuição de renda que não tenha pobre. Agora, a nossa luta é por reduzir percentualmente o número de pobreza. E esse trabalho que eu fiz aqui sobre os pobres é exatamente para entender por que eles são pobres na agricultura. E por que eles são pobres na agricultura? Basicamente, eles são pobres na agricultura. Não é porque está faltando extensão rural. Extensão rural é uma coisa importante. É porque tem condições dos mercados que dão à pequena produção uma condição muito desigual em relação à grande produção. E a gente sempre tem que olhar essas coisas, a pequena produção comparada com a grande produção. O que acontece com a pequena produção? Vende o seu produto para um preço muito mais baixo e compra os insumos para um preço muito mais elevado. Então, toda essa tecnologia que carece da compra de insumos para se materializar, essa tecnologia para o pequeno produtor não é lucrativa. Não sendo lucrativa, ele não adota a nova tecnologia. Olha, a minha satisfação está muito voltada para as pessoas. Eu fico muito contente quando vejo a Embrapa. Quando vejo esse grupo de pessoas aqui dentro da Embrapa com capacidade de resolver problemas, de enfrentar os problemas da agricultura brasileira e de se destacar no mundo inteiro. Isso é que é a minha grande alegria. A minha alegria não está basicamente ligada com o fato que tem uma Embrapa bem-sucedida. Isso é uma coisa muito boa. Mas a minha alegria está baseada no fato que nós temos um corpo de funcionários, sejam eles cientistas ou servidores, felizes aqui dentro da Embrapa porque estão contribuindo para o Brasil. Eu sempre vou... Quando mexia com a agricultura, os engenheiros agrônicos dão uma importância muito grande para o meio ambiente, para a terra, etc. Eu, sempre treinado lá nos Estados Unidos, aprendi que o importante na agricultura brasileira não são os recursos naturais, são as pessoas. Por isso que eu tenho muito interesse nos pobres, porque se não resolver os problemas dos pobres, nós não temos como conservar o meio ambiente na agricultura brasileira. O meu grande desafio é continuar a minha vida voltada para Deus, entende? O povo não gosta que fala isso, entende? Mas eu sou uma pessoa ligada a Deus. Desde pequenininho, a minha primeira reação de Deus não foi uma reação de tecnologia, de teologia. Não foi uma relação cultural ou de aprendizagem. Foi um contato direto com Ele. E eu acho que esse tipo de coisa foi muito importante na minha vida. Me guiou durante o tempo todo e eu costumo até brincar. E eu não sou empregado da Embrapa, eu sou empregado de Deus. Estou aqui para cumprir a vontade dEle. Estou aqui para cumprir-se, eu sou empregado da Embrapa, eu sou empregado de Deus. Obrigado.